Firmesa na rocha, respeito e amor a todos os irmãos que estão na casa Mais uma vez o guerreiro vai entrar na arena Pela honra, pelo sustento e acima de tudo pela família A caixa é da guerra pra filma, do barco e o braçete, vamos lá! Bate o pesadão Bate o pesadão e faz ficar no chão Bate o pesadão Boa, bate o pesadão Bate o pesadão Boa, bate o pesadão Boa, bate o pesadão Bate o pesadão e faz ficar no chão É com você carinha! Bate o pesadão e faz filho em sanção Vai na força do Deus vivo e desce a mão O soldado é deficiente e não vacila Não cai duas bandeiras e o chá vai grudar da vila Puxa o ar, puxa o ar, puxa o ar e vai respirar Essa guerra é toda a vitão, acabou ainda Briga brigador, que deflega o brigador Mas briga com amor, com paixão na piseja Pra que todo mundo beija o guerreiro que semele Que tem rock e uma boa goa, só que ainda briga em pé Sangre pelo sol e fixe o futebol Mas não deixe de escapar, a chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira Não toma dar pro chão e enrolar na bandeira Enrotado nessa briga pode creio que eu não caio O troféu é meu, pois o campeão sou meu, então eu bato Bate presidão, bate presidão, bate presidão 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 Bate presidão, bate presidão Bate presidão, 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 bate presidão, bate presidão Vem eu comprando, só que aí, não dá nada, na hora do correr, a gente rola, cruzada, ninguém me pega Eu chego, não paro, não estou tudo, mas eu furo direita, esquerda, eu vejo dois, zigue-zague, 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 zigue-zague Na balha cega, na porta nada, eu vim preparado pra guerra de fússil e granada A direita é uma bomba, na esquerda é uma colherada, onde eu explodir minha trânsula e não vai ser uma metada Bateria, te buscou, vai adiantar, rodar, 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 rodar Que nem deu bom, sacode a terra, mas uma geração, quatro, pesadão, faço ficar no chão Pode pesadão, pode pesadão, pode pesadão, pode pesadão, pode pesadão Eu sou brigador das ruas, brigador do ex-reino, eu sou soldado de elite, não me sou ex-reino Eu sou brigador, nunca tome, brigo na faculdade, quando faço um exame, brigo pra me graduar Brigo com demônios, brigo com demônios, brigo comigo mesmo, brigo com as mages que tenho que bater Brigo pelas barrigas que tenho que encher, luto por um sonho que não vou deixar morrer Luto pela voz real que eu quero conhecer, por isso brigo com o inimigo que tenho que derrotar A guerra é só com a boca que me atravessa para a margem de lá O sonho de elite é que só tem dorado, os políticos de olhos é que são lembrados Quem não tem pegada nunca nem é citado, seu nome não me dá escrito e que também é apagado Não tem vez pro saco, não tem vez pro saco, do mundo não cruel, não tem vez pro saco Não tem vez pro saco, não tem vez pro saco, do mundo não cruel, não tem vez pro saco Bate o pesadão e vacile em sanção, vai na força do Deus vivo e desce a mão Sua função da deficiência não vacila, não cai duas vezes, não chama e cura da vida Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás pra respirar, essa guerra é londa e não acabou ainda Briga, brigador, que defregue o pregador, mas liga com amor, com paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é, que tem rock pra boa, toma soca ainda, briga em pé Sangue pelo sonho, chique pelo morro, mas não deixa escapar, a chance de ser feliz Não é o que cê quis ou que sonhou a vida inteira, não vou mandar pro chão e derrotar Vai, vai, vai O problema é meu, pois o campeão sou eu então E aí, o doce milhas até você, a inspiração que vira para o dom, resistir a bater, só tem o tempo A matemática do derrota, o fó, a bumbum nascer, o regrão Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão e vacile em chão Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão e vacile em mim, vai no chão Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão e vacile em mim, vai no chão Bate pesadão, bate pesadão e vacile em sanção, faz na força do desvipo e desce a mão Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão e vacile em mim, vai no chão Na peleja pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock balboa, com açougue ainda pique em pé Sangre pelo sonho, sangre pelo nariz Mas não deixe escapar a chance de ser feliz Não é o que cê quis ou que sonhou a vida inteira Então vou mandar pro chão e me enrolar na bandeira Derrotado 10